Vamos lá, senhoras e senhores, doutoras e doutores, eu acho que agora sim, agora eu já estou no ar, não é? Creio que já esteja no ar, agora eu estou vendo aqui, eu não estava vendo aqui, mas estava vendo aqui, ainda bem que eu estou acompanhando também pelo YouTube para interagir aqui com a galera, com o meu povo. Gente, vão dizendo aí de onde vocês falam, sejam muito bem-vindos, muito bom dia para vocês. Aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é André Bota, professor de Direito Processual Civil do Complexo de Ensino Renato Saraiva, do portal Exame de Ordem, sou advogado público, fiquem encarregados nessa live de hoje, nessa horinha que a gente tem, fazer um bate-papo bem gostoso com vocês, acerca do procedimento comum no Código de Processo Civil. Até mesmo porque o procedimento comum, gente, é o tema de maior incidência na primeira fase do exame de ordem. A gente vai falar sobre o passo a passo do procedimento comum, tá bom? Olha, eu também quero dizer para vocês, eu já pedi aqui, já sei que eu estou aqui com o Fauzi, Adilson Jesus, Papo Reto, está dizendo bom dia, bom dia para o Papo Reto, que é Marlos Andrade, eu acho que o nome dele é esse, é Papo Reto, é isso mesmo, Carol Castro, de Imperatriz, do Maranhão, Diego, Diego é de Manaus, do Amazonas, Jaqueline Domingues, Nova Era, Minas Gerais, a Caçapava é o Papo Reto, né? Ele é Marlos Andrade, de Caçapava, São Paulo, Jaqueline, Mariana, Érica Nathalie, que é de Belém do Pará. Mariana está perguntando, André, aqui fica salvo, não deu tempo de te perguntar no Instagram. Olha, aí vai ficar salvo sim, eu quero até que o pessoal do SES venha intervir aí para dizer se realmente ficar salvo, eu creio, eu acredito que deva ficar salvo aí, viu, Mari? Mas o pessoal do SES vai responder aí se esse vídeo efetivamente vai ficar salvo. Cristiana está dizendo bom dia, professor, bom dia, Cris, Lorena, Lorena, bom dia, Lorena, é de Curvelo, Minas Gerais, grande abraço para todos. Pessoal, vejam bem, senhoras e senhores, doutoras e doutores, nós vamos falar do procedimento comum, mas essa aula aqui é uma aula interativa, tá? Essa aula é uma aula interativa, é uma live, e lógico, como é uma live, como é uma aula interativa, eu quero que vocês aí venham interagir comigo, se houver qualquer dúvida, perguntem, não tenham medo de perguntar, porque isso aqui é um bate-papo, tá bom? Bate-papo, inclusive, muito importante, porque é um bate-papo referente a um tema que é o tema de maior incidência na primeira fase do exame de ordem, o procedimento comum. Gente, eu quero abordar aqui com vocês o procedimento comum, o passo a passo da relação processual, não é? E aí, como esse procedimento comum, ele se inicia? Primeiro, eu quero dizer que o procedimento comum, ele acaba sendo o tema de maior incidência por um motivo muito simples. O procedimento comum, ele é a regra, gente. Ele está lá nos artigos 318 e seguintes do CPC. Uma ação, ela pode tomar um rito ou um procedimento comum, ou ela pode tomar um rito ou um procedimento especial. Eu até em aulas anteriores já falei sobre procedimentos especiais. Mas hoje eu quero falar do procedimento comum, por quê? Porque, em regra, as ações judiciais, elas seguem, em regra, o procedimento comum. A não ser quando haja uma previsão de um procedimento especial para ela. Aí tudo bem. Aí a gente vai seguir efetivamente o rito, o procedimento especial. Mas, em regra, as ações, elas deverão seguir o procedimento comum. E esse procedimento comum, gente, deixa eu beber aqui, né? A minha vitamina C, em época de quarentena, em época de isolamento, em época de pandemia, a gente tem que tomar a vitamina C todos os dias, não é verdade? Olhem bem. Vejam bem. O procedimento comum, ele não é apenas o mais importante, porque é o mais utilizado. Mas o procedimento comum, ele é importante, porque ele também é aplicado de forma subsidiária aos procedimentos especiais. Gente, eu já pude até, em conversas com vocês aqui anteriores, estudar ações de rito especial, como, por exemplo, ações processórias, ações de família, ação monitória, não é? Mas vejam que essas ações, elas vão beber lá do procedimento comum, vão pegar disposições do procedimento comum para serem aplicadas a elas. Para começo de conversa. Para começo de conversa. A petição inicial, que eu vou começar, eu ainda nem comecei aqui a aula de hoje, tá, gente?